Música Brasil Urgente, oferecimento Maxiluz, tudo em materiais elétricos e iluminação na cidade de Toledo E Andi, tudo em materiais elétricos e iluminação em Foz do Iguaçu Música Muito bem, já estamos aí, claro Comecei a falar um pouquinho antes de entrar no ar, né? Mas enfim, a gente corrige ou correge Tem gente que fala assim também, não tem problema não Gente, boa sexta para cada um de vocês que estão por aí acompanhando a nossa programação Quem estava aí naquela adrenalina acompanhando também o Brasil Urgente Nacional Agora tem a partir de Foz do Iguaçu Brasil Urgente Regional com notícias da fronteira Notícias de Cascavel, região oeste, sudoeste Enfim, muita informação para você não trocar de canal Permanecer conosco sempre aqui na melhor programação Pode estar certo disso, ok? Gente, começamos então nesta sexta-feira com muitos destaques, muitas informações E eu quero ver imagens da Ponte da Amizade Como está o movimento Olha, essa semana foi tensa entre Brasil e Paraguai Ponte fechada por diversas vezes O trânsito é bastante intenso neste momento, mas pelo menos está fluindo, né? No entanto, Paraguai adentro, o bicho está pegando, o couro está comendo por lá também Daqui a pouquinho, participação ao vivo da nossa equipe de reportagem Júnior Rocha vai nos atualizar também a respeito dessa situação, né? Ainda não o Júnior, né? O Júnior não chegou ainda, daqui a pouquinho ele vai trazer informações para a gente ao vivo Vamos trazer então já essa questão desse fato que tem ocorrido no Paraguai Porque essa manifestação, esses fechamentos de rodovias no Paraguai Tem causado desabastecimento O Paraguai então, ele está enfrentando inúmeras dificuldades por conta dessas manifestações E o Vinícius Machado traz as informações para você Ao longo de toda essa semana, os protestos se acirraram em Cidade do Leste, no Paraguai Que faz fronteira aqui com o Foz do Iguaçu pela Ponte Internacional da Amizade Os caminhoneiros e motoristas de transporte de passageiros por aplicativos Têm feito várias barreiras em diversos pontos do país vizinho E isso está dificultando a circulação de pessoas, carros, caminhões e de mercadorias Da mesma forma, também tem feito barreiras na aduana da Ponte Internacional da Amizade O que está provocando muitos transtornos e o trânsito lento aqui na BR-277 Inclusive, nessa quinta-feira, teve uma briga generalizada Em uma das ruas laterais na aduana da Ponte Internacional da Amizade Do lado paraguaio Diversos motoristas e também mototaxistas entraram nessa briga generalizada Muitas pessoas acabaram se machucando Algumas tiveram que ser levadas para hospitais De acordo com os manifestantes no Paraguai, existem pelo menos 40 pontos de bloqueio Em rodovias importantes E isso já está provocando desabastecimento no país vizinho Está sido difícil de que insumos que são brasileiros E que são importantes para que sejam feitas produções agrícolas Alimentação de animais E até mesmo animais vivos, cargas vivas não estão passando Ou estão demorando para poder chegar E da mesma forma, dentro do país, eles estão com dificuldade para chegar Isso está provocando desabastecimento nas propriedades rurais Nas indústrias e, consequentemente, também nos mercados E com isso, os preços também devem subir A gente vai acompanhar tudo isso de perto Para ver se vai ter novas modificações O governo paraguaio também anunciou medidas Para poder dar uma tranquilizada Nos motoristas, tanto de caminhões Quanto do transporte de passageiros Como o preço do combustível aumentou em média a R$ 1,00 Eles fizeram um novo pacote de benefícios Que está dando uma amortizada nesse valor Com desconto de até mesmo R$ 0,30 por litro no combustível Mas para os manifestantes, isso ainda não é o suficiente De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado Muito bem, Vinícius, obrigado pelas informações Pela sua primeira participação aqui na tela do Brasil Urgente E olha só, a atualização que chegou para a gente com relação a tudo isso É que o bicho está pegando de fato O choque da Polícia Nacional Paraguaia está nas ruas E busca justamente desobstruir essas vias São mais de 40 pontos obstruídos, então, por essas manifestações Você acompanha imagens neste momento Imagens dos nossos colegas da imprensa do Paraguai E o pessoal realmente indo para cima Para desobstruir a via O nosso muito obrigado aos parceiros Que sempre disponibilizam as imagens também E é claro, os detalhes você vai acompanhando Por aqui na tela do Brasil Urgente Eu quero agradecer o pessoal da Rádio Concierto Também em especial o nosso colega O repórter da Rádio Concierto Que está sempre atuando nas manifestações e tudo mais Com essa situação aí Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele, inclusive Quero mandar um abraço para ele Eu me fugiu o nome dele nesse momento Mas daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço Para o nosso colega aí do Paraguai Que gentilmente disponibilizou as imagens dessa manifestação A situação envolvendo justamente o que ocorre no nosso país vizinho O Oscar, né? O Oscar Florentino apareceu aí também Então, nosso parceiraço Obrigado pelas informações Até o momento não se sabe Se todas as vias já foram liberadas ou não No entanto, possivelmente na segunda-feira Ao que tudo indica Já deveremos ter o trânsito circulando normalmente Não devemos mais enfrentar essa questão de desabastecimento Eu digo não devemos Me incluo também Porque a gente está sempre circulando por aí Paraguai, região de fronteira Mas o problema maior nem está na região de fronteira O problema maior Ele está Paraguai adentro Longe da capital, inclusive Capital Assunção Lógico, segue muito bem abastecida Mas esse abastecimento saindo de Assunção para o interior É que acaba ficando parado Travado em meio a todas essas manifestações Que ocorrem no nosso país vizinho também E vamos seguindo por aqui Eu vou trazer agora um recadinho especial para você, meu amigo Faltando 14 minutos 14 minutos para as seis Quero falar com você de Foz do Iguaçu Com você de Toledo Com você que está construindo ou reformando E precisa de materiais elétricos Talvez você pode ser também engenheiro, arquiteto ou eletricista Mas se não for, não tem problema Eu tenho certeza que você sabe Que bom gosto, qualidade Você encontra na Ande e também na Maxiluz Inclusive, veja só esse recado Oi gente, olha só Antes de comprar a iluminação da sua obra Entre em contato com a Ande Materiais Elétricos em Foz Ou com a Maxiluz em Toledo São lojas completas com produtos modernos Iluminação de leve em geral Lustres, ventiladores de teto Tomadas inteligentes para móveis Interruptores, torneiras elétricas e chuveiros Aqui também tem uma equipe de profissionais preparados Para te orientar e dar segurança à sua decisão Iluminação é tudo Deixe seus ambientes muito mais bonitos e agradáveis Ande Materiais Elétricos em Foz Maxiluz em Toledo Esperamos por você O recado está dado Abraço para toda a equipe de Toledo Que justamente faz parte da gerência do Edson Aqui em Foz do Iguaçu Quem comanda a Ande é o pessoal aqui Que está sempre naquela adrenalina total Justamente para ficar acompanhando Trazendo o melhor para você O seu Vatson Toda a equipe aqui de Foz também Então nosso muito obrigado pelo carinho de sempre Pela confiança E vamos juntos aqui na melhor programação com certeza Notícia vem chegando Notícia chegando para você A Avenida Costa e Silva Começou a receber obras de melhoria asfáltica Aqui em Foz do Iguaçu É o verdadeiro cartão de visitas da cidade Quem chega de carro Normalmente entra pela Avenida Costa e Silva E você vai ver agora as informações com Vinícius Machado Essa obra de manutenção na Avenida Costa e Silva Está acontecendo apenas no sentido BR-277 Até o centro da cidade Entre a rotatória da Avenida Jules Rimet E também a Avenida João Paulo II Que dá acesso também A Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu Do outro lado da Avenida Costa e Silva O trânsito segue normalmente Sentido centro a Cascavel Só que para poder fazer esse trabalho A empreiteira e também o Foz Trans Tiveram que fazer um fechamento De alguns desses principais acessos E é o que acontece Muitas pessoas que vêm da região do bairro Morumbi Ou até mesmo do Portal da Foz Ou da Avenida República Argentina Estão passando pela Avenida Jules Rimet E tendo acesso à rua Edgar Chimelfeng Que leva também à Avenida José Maria de Brito Que é um acesso mais rápido ao centro Só que isso está provocando um trânsito bastante lento E uma grande fila de carros O pessoal do Foz Trans Incentiva que a população Tente fazer acessos à BR-277 Ou até mesmo siga direto Pela Avenida República Argentina Para evitar um trânsito mais lento Aqui nesse trecho A previsão é de que essa obra Continue por alguns dias E que ainda haja interdição Do outro lado da pista Essa reforma da Avenida Costa e Silva Foi orçada no final do ano passado Passou por uma licitação E também faz parte da revitalização Do corredor turístico da cidade De Foz do Iguaçu Vinícius Machado Olha, ninguém gosta de transtorno Ninguém gosta de passar por situações complicadas Mas nesse caso A gente sabe que o transtorno É por uma coisa boa Graças a Deus, né? Está sendo refeito esse asfalto Melhorando o acesso Esperamos que as principais avenidas Bem como a região central da cidade Também recebam em breve Essas melhorias Porque a nossa querida Foz do Iguaçu Merece esse carinho especial Com certeza, né? O turista que vem pra cá Ele espera encontrar uma cidade maravilhosa E algumas vezes Infelizmente Acaba se decepcionando Com alguns pontos da estrutura Na parte turística Lá pra Avenida das Cataratas Lá no alto Maravilha Os resorts Os hotéis Alguns acessos São muito bons também Mas infelizmente Eu bato na tecla Da nossa querida Avenida Brasil, né? A nossa Avenida Brasil Que é o coração de Foz do Iguaçu Realmente é complicada Precisa se rever essa situação também O mais breve possível É perigosa a noite Pra ser bem sincero Eu tenho medo de transitar Pela Avenida Brasil Medo de parar em um semáforo Porque você não sabe O que está acontecendo Nas proximidades As ruas são escuras E tem muitos registros De assaltos por ali E é uma pena, né? É uma pena Mas esperamos Quem sabe em breve Tudo se resolva também E a gente vai ter Uma cidade mais segura Mais bonita E mais moderna Também Pros iguaçuenses E também para todos Os visitantes Que vêm pra cá Tenho um recado Pra você de Cascavel Você de toda a região também Vem aí Feira Alto, hein? É a sua vez De comprar ou trocar De carro Com as melhores condições E negociações Do mercado Vem aí então A melhor e maior Feira de seminovos Do Paraná Veja só Chegou! A gente sabe Que você estava Aguardando a volta Da Feira Alto Em 2022 Dias 18, 19 e 20 A maior feira De seminovos Do Paraná As melhores lojas De Cascavel E região No centro De eventos De Cascavel A feira Que tem tradição E credibilidade Traz as melhores opções E condições Para a compra E troca Do seu veículo Financiamento As melhores taxas A aprovação De crédito Na hora Dias 18, 19 e 20 Das 9 da manhã Às 19 horas Na Feira Alto Só não sai de carro Quem não quer Muito bem Feira Alto Você viu aí Só não sai de carro Quem não quer Muito bem Recado dado Eu vou para um rápido intervalo Vamos ter imagens Nesse momento Imagens ao vivo De Santa Helena Que faz 26 graus Nesse momento Daqui a pouquinho Eu volto com mais informações Teremos participações Júnior Rocha Vem por aí Com muita informação Ao vivo também Você acompanha então A região aí Central De Santa Helena Abraço a todos Os santa-elenenses Será que eu falei certo Rapaz? Não sei Se não for Me perdoem Se não for Me corrijam aí Pode ser lá No nosso Facebook Que a transmissão Ocorre também Em tempo real Já já eu volto E aí